Relatos perdidos de um coveiro, o mausoléu assombrado. No final de 1980, em um antigo cemitério rural nos arredores de Hill City, da Cota do Sul, um homem foi encontrado sem vida, deitado sobre o túmulo de uma jovem mulher que havia falecido 5 anos antes. Seu nome era Joseph. Ele tinha 39 anos e era coveiro daquele cemitério há quase duas décadas. Não havia qualquer sinal de violência em seu corpo, porém, em um dos bolsos de seu casaco, foi encontrado um bilhete escrito à mão, com uma única frase. Por favor, me enterrem neste túmulo. Joseph era solteiro e não tinha parentes próximos, mas a polícia precisava descartar a hipótese de um crime. Dias depois, a autópsia revelou a ingestão de uma dose letal de medicamentos, reforçando as suspeitas iniciais de que ele havia tirado a própria vida. Contudo, um mistério ainda intrigava a polícia. Por que, durante seus últimos momentos, o coveiro se deitou sobre aquele túmulo e pediu para ser enterrado lá? Durante as investigações, alguns funcionários do cemitério foram consultados e todos afirmaram categoricamente que Joseph havia enlouquecido. Em seus depoimentos, eles disseram que, nos últimos cinco anos, o coveiro parecia cada vez mais distante da realidade. Em muitas ocasiões, ele foi visto rondando erraticamente o cemitério à noite, fora do seu turno de trabalho. Outros afirmaram que ele visitava um certo mausoléu todos os dias e, com um olhar triste e distante, parecia falar sozinho. Por fim, a polícia se dirigiu à casa onde o coveiro morava, procurando evidências que pudessem explicar o motivo daquele ato desesperado. Ao entrarem no imóvel, que ficava nos fundos do próprio cemitério, tudo parecia meticulosamente organizado e nenhuma pista foi encontrada. E, assim, o caso foi encerrado. Concluiu-se que o falecimento de Joseph tratava-se de um ato voluntário e, apesar do desejo de ser sepultado no mesmo túmulo onde encontraram seu corpo sem vida, aquele mausoléu pertencia a outra família. Joseph não tinha parentes ou qualquer amigo que pudesse pagar por um funeral adequado e, por isso, acabou enterrado sem qualquer cerimônia em uma vala comum, nos fundos do cemitério. Dois anos se passaram quando estranhos acontecimentos tiveram início. Primeiro, um vigia noturno que trabalhava no cemitério há oito anos pediu demissão após afirmar que vinha sendo assombrado por um espírito obsessivo. Ele descreveu as aparições como intensas e perturbadoras. Segundo ele, a entidade tinha a nítida forma de um homem e sempre surgia no mesmo local, próximo ao túmulo onde o coveiro havia sido encontrado. Em uma ocasião, ele pôde ver claramente aquela figura familiar debruçada sobre a cova aos prantos. Ele se aproximou lentamente e jurou estar vendo seu antigo colega de trabalho, mas antes de abordá-lo, o espectro desapareceu diante de seus olhos. Para o vigia, não havia dúvidas de que aquela era a manifestação do espírito de Joseph. A princípio, ninguém acreditou na história que o vigia relatou. Contudo, outros relatos descrevendo aparições semelhantes se multiplicaram, alimentando os rumores de que aquela assombração não era ninguém menos que Joseph, o coveiro, como ele ficaria conhecido posteriormente. Muitos acreditavam que uma verdadeira maldição havia sido desencadeada quando o último desejo do falecido foi recusado. Alguns defendiam que seu corpo deveria ser exumado e enterrado no túmulo em que foi encontrado. Caso contrário, seu espírito perturbado seria incapaz de encontrar a luz e continuaria a vagar pelas alamedas do cemitério. Claro que até aquele momento o assunto era tratado pela maioria das pessoas como um folclore local. Os administradores do cemitério estavam seguros de que aquelas histórias não passavam de invenções e crendices infundadas. Porém, uma verdadeira reviravolta aconteceria três anos depois, quando um funcionário recém-contratado se mudou para a antiga casa onde Joseph, o coveiro, morava. Até então, a casa estivera vazia e com pouca ou nenhuma manutenção. Tudo cheirava a pó. Os móveis e até mesmo os antigos pertences do coveiro repousavam tristemente no mesmo lugar onde sempre estiveram. Durante a limpeza do quarto, ao vasculhar o guarda-roupa, um velho diário foi encontrado em um fundo falso, que nem mesmo a polícia havia descoberto. Embora as folhas estivessem amareladas, seu conteúdo ainda podia ser lido. O funcionário abriu o diário e logo viu o nome de Joseph gravado na primeira página. Ele sabia o que havia acontecido anos antes e chegou a pensar que seria prudente enviar o diário à polícia. Mas sua curiosidade o impediu. E logo ele estava mergulhado no mundo de Joseph, o coveiro. E esta é a história real e perturbadora contada no diário. 11 de maio de 1975 Me chamo Joseph Morgan e posso dizer que até aqui minha vida foi triste e solitária. Aos sete anos perdi meus pais em um acidente e fui criado por um avô rígido e amargurado. Ele não era um homem mau, mas simplesmente não sabia como lidar com uma criança. Em seu favor, posso dizer que ele me fez estudar tanto que acabei me apaixonando pela leitura. Mas isso acabou me aprisionando em um mundo apartado da realidade. Eu lia tudo o que encontrava, mas não conseguia trocar uma palavra com ninguém à minha frente. A verdade é que meu avô também não falava muito. Ele era um homem de longos silêncios, do tipo que preferia contemplar o vazio a interagir com outras pessoas. O tempo que passávamos juntos era geralmente no pequeno cemitério da cidade, onde ele trabalhava como coveiro. Aos poucos, aquele lugar tornou-se meu refúgio. Enquanto observava as lápides desgastadas, com seus nomes apagados pelo tempo, eu imaginava que histórias aqueles túmulos guardavam. O cemitério se tornou acolhedor e lá eu sempre me sentia à vontade. Entre os mortos não havia expectativas, julgamentos, nem a necessidade de falar. Meu avô, quando falava, me ensinava sobre a vida prática, como cavar uma sepultura, como cuidar das lápides, como respeitar o silêncio dos mortos. Ele nunca me perguntou sobre meus sentimentos, nunca me consolou sobre a perda dos meus pais. Talvez ele mesmo não soubesse como lidar com a dor. E foi assim que aprendi a relevar o luto, a escondê-lo no fundo de mim, enterrado nas covas da minha mente. E vivendo à margem do mundo exterior, aos 12 anos, eu era uma criança sombria. A escola era um suplício e as outras crianças me olhavam como se eu fosse uma aberração. Eu não sabia sonhar e tampouco sabia sorrir. Meus colegas pareciam tão distantes de mim quanto o mundo que eu lia nos livros. Eu os via correr e brincar no recreio, mas nunca me senti parte daquilo. Eu preferia me sentar em um canto distante, com um livro nas mãos, tentando alcançar universos imaginários. Na verdade, eu já não esperava ser aceito. As poucas tentativas de me aproximar dos outros haviam fracassado de maneira dolorosa. O isolamento foi uma escolha natural, embora involuntária. Contudo, ao completar 17 anos, tive uma visão arrebatadora. E essa doce visão mudaria completamente o rumo da minha história. Sem entender ao certo, me vi tomado por uma sensação poderosa, embora confusa. Levei meses para compreender o que acontecia dentro de mim. Mas quando o descobri, foi avassalador. Eu tinha todos os sintomas que os livros descreviam e aos poucos me dei conta. Eu estava apaixonado. Ela tinha 16 anos. Morava a poucas quadras de casa e passava todas as tardes em frente ao cemitério. Quando eu a via, o tempo parecia desacelerar. Era como se aquele mundo escuro e nebuloso de repente se transformasse em algo novo. Naqueles breves momentos, uma enxurrada de sensações invadia o meu corpo. E minha mente divagava, criando cenários exóticos onde aquela linda garota se via tomada pelos mesmos sentimentos. No início, quando ela me via ali parado, sem dizer nada, quase hipnotizado pela sua imagem, ela baixava a cabeça e mirava o chão. Isso aconteceu por meses a fio, até que um dia, nossos olhares se encontraram. E foi assim que passamos os meses seguintes. Não trocávamos qualquer palavra, apenas olhares cada vez mais apaixonados. Eu podia jurar que ninguém mais neste mundo sabia o que se passava entre a gente. Mas para minha completa surpresa, eu estava errado. Numa tarde chuvosa, quando cheguei no cemitério, ao lado do meu avô, ela despontou no horizonte. Tentando disfarçar, fingi não tê-la visto. E para o meu espanto, naquele momento, meu avô olhou no fundo dos meus olhos e disse, Joseph, um dia você terá que falar com ela. Por que não faz isso agora? Nesse instante, com o rosto corado, meu coração disparou. Como aquele velho ranzins havia descoberto meu segredo? De certa forma, me senti um idiota. Mas o fato é que ele sempre soube. E foi assim, que tomado por um lampejo de coragem, atravessei a rua e falei com ela pela primeira vez. Minha voz falhou ao perguntar o seu nome. E a voz dela tremeu ao responder, me chamo Júlia. E ao ouvir o som daquela voz tímida e sussurrada pela primeira vez, me lembro de pensar que estava sonhando acordado. Foi breve, mas intenso. Respondi que me chamava Joseph, mas não apertei sua mão. Em vez disso, quase hipnotizados, nos olhamos por alguns segundos. O que me pareceu uma eternidade. Depois, Júlia se despediu e saiu caminhando. Cheguei a pensar que ela havia se decepcionado comigo, mas alguns metros à frente, ela olhou para trás e sorriu. Naquele momento, eu soube que Júlia era a mulher da minha vida. E nos meses seguintes, pontualmente às 16 horas, nos encontrávamos sempre no mesmo local, em frente ao cemitério. Nessa época, eu vivia apenas para esses breves encontros. E no restante do tempo, o mundo parecia um grande vazio. Três anos se passaram, e eu havia acabado meus estudos quando comecei a trabalhar no cemitério. Neste período, Júlia e eu ainda nos encontrávamos todos os dias, sempre na mesma calçada. Nós trocávamos juras de amor, e sonhávamos em fugir para um lugar distante, mas nunca concluímos este plano. Os pais dela jamais aceitaram aquele relacionamento, temendo que a vida da filha não seria mais fácil ao lado de um jovem pobre e sem grandes perspectivas. Foi inevitável que encontrássemos um refúgio, onde os olhos da sociedade e dos pais dela não nos vigiassem. E não havia melhor lugar em Hill City do que o cemitério à noite. Me lembro claramente do nosso primeiro e único encontro entre as lápides. O plano era simples, mas funcionou. Naquele dia, trabalhei normalmente até as 18 horas e informei ao meu avô que não esperasse para o jantar. E pelo seu olhar, era evidente que ele sabia o que eu estava planejando, mas não houve ressalvas. Para Júlia, foi um pouco mais arriscado. Ela literalmente fugiu de casa após seus pais pegarem no sono. Como parte do plano, deixei um portão de serviço aberto, por onde Júlia entrou no cemitério por volta da meia-noite. E no momento em que a vi, o mundo parou. Ela pegou na minha mão e começamos a caminhar entre as lápides. Eu tinha o cemitério como meu segundo lar, mas para ela, aquilo era novo e assustador. Eu a acalmei, explicando como cemitérios podem ser lugares de luz. E estava ansioso por mostrar aquele mundo que eu conhecia tão bem. Quando chegamos no jardim do qual eu cuidava na época, a abracei por longos minutos e depois a beijei pela primeira vez. Mas antes que você se pergunte, não fizemos nada além disso. Ambos respeitávamos os mortos. E como tudo o que é bom na vida, a noite passou voando. Pouco antes do amanhecer, a deixei na porta de sua casa. Eu podia passar horas descrevendo as sensações que tive naquela noite, mas prefiro guardar isso comigo. O fato é que nosso plano infalível acabou se tornando a nossa ruína. Ao notarem sua chegada sorrateira, os pais de Júlia a confrontaram e descobriram o que havia acontecido. Na tarde seguinte, aguardei ansioso por ela em nosso local sagrado. E pela primeira vez, ela não veio ao meu encontro. Nos dias que se passaram, pontualmente às 16 horas, a esperei em vão. Ela nunca mais apareceu. E eventualmente, acabei descobrindo que os pais de Júlia, contrários ao nosso relacionamento, a enviaram para a casa de parentes no outro lado do país. Não é preciso dizer que aquilo foi devastador para mim. Se antes de Júlia, eu era um jovem disfuncional e solitário, depois de sua repentina partida, me tornei um homem profundamente amargurado. Eu havia acabado de completar 25 anos e passava os dias trabalhando intensamente, tentando esquecer e disfarçar a minha dor. Mas quando chegava em casa, corri ao meu quarto, onde a lembrança de Júlia sempre me fazia chorar escondido. E quando eu pensava que não havia mais lágrimas para derramar, tive outra notícia avassaladora. Uma noite acordei no meio de um pesadelo envolvendo meu avô. De alguma forma que eu não conseguia explicar, eu sabia que algo terrível havia acontecido. Com a boca seca e um suor frio, me levantei e instintivamente me dirigi ao quarto dele. Quando abri a porta, vi meu avô caído no chão, ao lado da cama. Corri até ele e quando o toquei, ele já estava gelado. Foi um ataque fulminante e eu nada pude fazer. Eu sempre enxerguei meu avô como um homem triste e distante, mas nunca imaginei a falta que ele me faria. Eu não tinha dinheiro para um funeral elaborado, então preparei uma cerimônia simples e poucas pessoas compareceram. Até então, após a perda dos meus pais e o afastamento de Júlia, eu tinha certeza de que Deus não existia. Para mim, a vida acabava, o corpo era enterrado e pronto. Mas, durante o velório, tive um encontro que jamais imaginei ser possível. Eu estava sentado no fundo da pequena capela no cemitério, quando um homem sentou ao meu lado. Eu não estava disposto a conversar com ninguém e tentei ignorá-lo, mas ao me virar, tive um momento mais revelador da minha vida. Esse homem não era ninguém menos que o meu avô. Fechei e abri os olhos para me certificar de que não estava delirando, mas ele continuava no mesmo lugar, sereno, olhando para o próprio caixão. tentei conversar com ele e não houve resposta. Não vou negar que tive medo, mas de repente uma sensação de paz tomou meu corpo. Eu sentia que de algum modo meu avô estava se despedindo de mim. E assim foi. Uma leve brisa invadiu a capela e ele desapareceu em seguida. Depois, um pensamento reconfortante veio à tona. Então é isso? A vida não acaba aqui? Nesse dia tive certeza de que nunca estamos sozinhos e essa constatação me fez sorrir involuntariamente. Me lembro de ver a expressão de surpresa no rosto do padre que àquela altura certamente não entendia por que eu estava sorrindo. E assim passei a encarar as coisas com outra perspectiva e meu trabalho como coveiro ganhou ainda mais relevância na minha vida. Algumas pessoas me perguntavam por que eu não tentava outra carreira mais bem remunerada. Mas a verdade era uma só. Eu amava o que fazia. Acima de tudo eu respeitava os mortos e aos poucos desenvolvi uma mediunidade que eu sequer imaginava ter. Não demorou para que eu experimentasse outros encontros sobrenaturais. Frequentemente eu via formas espectrais rondando o cemitério. havia espíritos de homens mulheres e crianças. Eles nunca falavam nada mas de alguma maneira eu sentia sua dor e suas angústias. Muitas vezes me vi cercado por espíritos e nesses momentos eu me ajoelhava e fazia preces para que suas almas encontrassem o descanso eterno. Às vezes eles se manifestavam em sonhos pedindo ajuda. Certa vez sonhei com uma menina de sete ou oito anos chorando no meio de uma mata escura. Ela tinha longos cabelos pretos olhos castanhos e uma expressão nervosa na face. Me lembro de perguntar como podia ajudá-la e sem proferir nenhuma palavra a menina começou a caminhar entre as árvores até chegar em um riacho onde ela mergulhou e desapareceu. Acabei despertando angustiado e não consegui dormir de novo. Nas noites seguintes este sonho se repetiu quase do mesmo modo. A menina sempre desaparecia nas águas do riacho na floresta. Dias depois enquanto eu voltava para casa vi um cartaz que mostrava a foto de uma garotinha desaparecida e na mesma hora meu coração quase saiu pela boca. Era ela a mesma menina com quem eu vinha sonhando e de repente tudo fez sentido. Peguei o cartaz e me dirigi ao departamento de polícia onde relatei minhas suspeitas mas não poderia ter sido o pior. O policial que me atendeu claramente duvidou da história que eu contei. Porém apenas dois dias depois um corpo foi encontrado sem vida às margens de um riacho e para a tristeza de toda a cidade era a garotinha com quem eu vinha sonhando. E depois de encontrarem seu corpo logo me procuraram com a suspeita de que eu poderia ter sido responsável pelo crime me indagando como eu sabia o local onde ela estava e ninguém acreditaria que a própria menina havia aparecido em meus sonhos me guiando e suplicando para o seu corpo ser encontrado. Por sorte divina durante o interrogatório dos familiares a polícia descobriu que o crime havia sido praticado pelo próprio pai que foi preso imediatamente. dias depois em meio a comoção de todos os moradores a menina foi sepultada e em nenhum momento tive dúvidas de que aquela alma havia encontrado a paz pois nunca mais sonhei com ela. 21 de outubro de 1980 Se você está lendo este diário deve ter percebido que passei mais de 5 anos sem escrever nada na verdade escrever era apenas uma distração para minha alma solitária entre altos e baixos vivi um dia de cada vez nunca fui feliz realmente mas aprendi a suportar a dor nesse período me mudei para uma pequena casa nos fundos do cemitério e continuei ainda mais distante dos vivos encontrando minha própria redenção entre os mortos nunca me relacionei com nenhuma mulher pois ainda alimentava uma leve esperança de reencontrar o único amor que tive em toda a minha vida porém muitos anos se passaram sem que eu tivesse qualquer notícia de Júlia ela aparentemente havia seguido sua própria vida mas tudo mudou em outubro de 1975 eu não disse isso antes mas quando o pai de Júlia faleceu em 1971 embora eu ainda guardasse mágoas por ele tê-la separado de mim cavei sua cova respeitosamente eu não estava feliz mas não vou negar que a esperança de que Júlia viesse ao enterro quase me fazia pular de alegria enquanto as pessoas velavam o corpo meus olhos percorriam a entrada da capela aguardando a entrada de Júlia aos poucos a capela foi se esvaziando até não restar mais ninguém lá dentro Júlia não compareceu ao enterro do pai e nem mesmo da mãe dois anos depois um dia meu chefe me pediu para cavar um novo túmulo em um antigo mausoléu seria apenas mais uma entre tantas covas que cavei na vida se aquele não fosse o mausoléu da família de Júlia ela não tinha irmãos ou outros parentes que eu conhecia e antes que eu perguntasse quem seria enterrado ali senti uma forte dor no peito e com os olhos encharcados descobri que Júlia havia partido a única pessoa que sabia o que havia acontecido entre nós já estava sob a terra e ninguém poderia compreender a dor que senti ao cavar aquela cova quando o carro fúnebre entrou no cemitério eu pensei em ir embora e guardar a imagem viva que ainda tinha de Júlia mas eu não podia deixar de me despedir entrei na capela tremendo dos pés à cabeça e me aproximei do caixão lentamente quando finalmente a vi uma dor profunda atravessou o meu peito ela estava obviamente mais velha mas pouco havia mudado em sua expressão ela continuava tão bela quanto eu me lembrava da melhor forma que pude disfarcei a profunda tristeza que tomava conta de mim e antes de explodir saí da capela após o enterro tudo o que eu esperava era um último encontro assim como ocorreu com meu avô e tantas outras almas perdidas eu clamava pela presença de Júlia as noites em casa se tornaram insuportavelmente opressivas eu não conseguia dormir ou esquecer passei todas essas noites nos últimos cinco anos procurando por ela entre as ruas frias do cemitério cheguei a pensar tê-la visto no antigo jardim onde certa vez trocamos juras de amor mas ela não estava lá durante os dias incontáveis dias eu me ajoelhava em frente ao seu mausoléu implorando pra vê-la uma última vez mas Júlia jamais apareceu e foi assim que tomei essa drástica medida não espero que entendam ou aceitem o que decidi fazer a mim mesmo mas não vejo outra saída agora é quase meia noite e minha visão começa a escurecer meu estômago arde em chamas e sinto a vida escapando de mim tenho pouco tempo e preciso me apressar irei me deitar sobre o túmulo de Júlia e espero acordar ao lado dela no paraíso ou no inferno pois se não posso ter aquilo que me negaram em vida talvez se o encontre na morte e deixo aqui registrado meu único pedido garanta que enterrem meu corpo ao lado dela só assim poderei voltar a ter paz se você enfrenta uma situação difícil não desista sempre existe um caminho e se você gostou deste relato se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like esperamos vê-los em breve até lá e se inscreva no canal